A CIDADE NO BRASIL 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 Yeses As Ponte Ha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa, limpinho aí, dá pra tampar, liga, tomar banho nesse córrego, ó. Ó, desculpa aí vocês enjoar aí, mas tem que gravar a estrada quase toda, é muito linda a estrada. Acho que eu sou a única que gravar a estrada toda, nem me gabar não, tá? Eu sou temoso. Mas se vocês não, também não assistiu o pedaço e não interessar também, deixa rolar, vai beber água, né, vai beber água. Deixa eu ver isso aqui mesmo, vai tomar uma aguazinha, vai tomar água, deixa rolar lá. Vou pular pra frente também, vai pular pra frente também, pra mim fica ruim, né? Meu vídeo, o YouTube deixa de... de coisar. O YouTube deixa de virar pro outro, entendeu? Que lindo ali, é pé de pé ou não? Não, não. Ó, velho, bota aí embaixo aí, que pé é aquele ali, amarelinho, você vê muito dele. Que lindo. Aqui é um córrego. Uma represinha, córrego. O que é o nome de córrego, né? Pô, Gafá, que eu ia ver bastante... Bastante... Talvez a estrada aqui, que se fizeram, tiraram, né? No chão, passando água. Vai ver, olha lá onde tem que entrar. Nascente aí, ó, nascente ali, ó. Canalizaram ela. Pois é isso. Vai ver aquela nascente ali, ó. Vai canalizar. Pra não estragar o asfalto. Poxa. E se for asfaltar mesmo aqui, vai... Vai ficar triste, hein? Olha que lindo, olha lá. Não tem como não... Tá gravando a pista toda, não? Para de gravar, olha lá. Nossa senhora, tô vendo pra vocês aqui. Olha lá embaixo, pra... Pra alguém socorrer doído. Vai sair de lá, com a moto. Vai se machucar, né? Que lindo. Poxa de som. Olha o marco ali. Então, tô com o caminho certo. Olha o rapaz das montanhas, já peguei, né? Nossa, essas pedras aí. Nossa, a pedra vai desmontar tudo a moto. Olha que top. Olha a pedra, igual que tô num lugar na... G-d-co-a-cara, G-d-co-a-cara. Top. Tchau. Obrigado.